A Suécia reconheceu hoje por decreto o Estado da Palestina. É o primeiro país da Europa Ocidental a tomar essa decisão. O reconhecimento da Palestina como Estado independente já havia sido anunciado pelo novo primeiro-ministro sueco, o ex-sindicalista metalúrgico Stefan Löfven, assim que assumiu o cargo em outubro. Países do leste europeu, como Hungria, Polônia e Eslováquia, já reconheceram a Palestina, mas antes de fazerem parte da União Europeia em 2004. Hoje, a ministra das Relações Exteriores da Suécia explicou que o objetivo do reconhecimento é contribuir para um futuro em que Israel e Palestina vivam lado a lado em coexistência pacífica. A decisão foi recebida com festa no território palestino. Já o governo de Israel declarou que esta é uma decisão lamentável, que reforçará os extremistas e a política de recusa dos palestinos.